Está aparentemente, ó, embriagado, aparentemente, ele é flagrado, fazendo zigue-zague na rota do sertão, próximo ao assentamento pioneiro em Poço Redondo. Vamos ver esse flagrante aí, ó, balança, balança aí, ó. Esse cabal da Moracaí não, viu? Já foi, já disse. Meu Deus. Caiu, caiu, caiu. Caiu. Esse cabal, aí, vai que tá, aí. Ih, 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 ih. Eita. Meu Deus. Meu Deus. Vai com pouco, viu? Irresponsável, vai, irresponsável. É por isso, deixa eu te contar, é por isso que eu gosto de me surpreender com você. Eu não assisto, não me preparo não, por quê? Porque é esse flagrante, eu também me surpreendo. Que coisa impressionante. Dá pra colocar de novo aí, se puder colocar assim o áudio, a gente vai narrando um bocadinho. Porque o nosso camarada, ele narra muito bem, ele fala isso, ele coloca muito bem. Divide aqui comigo pra gente mostrar pra você. Aí o camarada. O tamanho da irresponsabilidade, mas a gente sempre fala isso. Não é só a irresponsabilidade pessoal, mas a irresponsabilidade com relação... Olha, quase vai pro matagal, porque nem acostamento, aquilo ali não é acostamento. Você veja, aí ele já alcança uma outra pista e dali a pouquinho, você veja que impressionante. A irresponsabilidade para com os outros também. Olha agora, agora... Mas faltou muito pouco. Foi penteando o outro veículo que estava na direção oposta. Absolutamente inacreditável. A gente fala sobre bebida ao volante, mas a bebida ao guidom, né? O pessoal chama de guidão, aquele equipamento ali pra você se equilibrar na moto, evidentemente. Você imagina com bebida alcoólica na cabeça. Surpreendente, flagrado. Fazendo esse zigue-zague absoluto e total irresponsabilidade, gente. Mais um...